Oi pessoal do Futuro, eu sou o Diego, ele é o Filipinho e ele é o Rafa E nós estamos gravando isso num negócio chamado celular E na nossa época existe o PS4, tá lançando o PS5 Mas já deve ter lançado o PS10 Não, PS1000, PS90 E você clica, você clica e joga o celular Vocês devem fazer assim, vocês dão dois tapas de liga E aí você fala, PS4, quer dizer PS1000, ligue o Minecraft Ah, o Minecraft é um jogo Ah, verdade, eu sou bem quadrado É o melhor, pessoal, é o melhor jogo do universo Se você nunca jogou, se arrependa, porque você é dispensado Então galera, a gente tá aqui na rua Nós estamos morrendo de fome, pessoal Nós estamos com frio, morrendo de fome Você pode dar dinheiro pra gente? Não responda a pergunta E o dinheiro? O que que é dinheiro? Dinheiro é um papel que tem número Que quando você dá pra pessoa, dependendo do número, você pode pegar alguma coisa dela É, tipo, dois, gente, é isso É reais É o dinheiro que usa no bairro É, essa folha que representa um valor bom Tipo, se você tiver cem reais, você fala assim Sou rica Mas se você tiver dois reais, aí você fala assim Então galera, a gente tá aqui na chuva com fome, entendeu? Com fome A gente não tá com fome A gente já bebeu na chuva Nós já estamos esperando há um tempão Olha, a gente tá aqui com um carapalho Tô fome Dois comidas para nós Foi ouvir, mas vocês aí já tem máquina do tempo Então volte aqui no passado e tem comida para nós São vinte e dois e onze Agora Vinte e dois são dez Pessoa É, são vinte e dois e oito E esse daqui é um aparelho chamado celular Peraí, aqui ó Esse é o celular Muito desavançado para a época de vocês Eu sei É que nós estamos em dois e vinte e um Aí deve ter, nem deve ter celular Deve ter um carro Que você vai lá e clica e vira o celular É como o carro da época, a gente encontrou um dia É verdade Olha Eu tenho uma mensagem Eu vou ver de futuro Na minha balística e tal E eu vi que já existem carros da Apple Não Existe carro da NASA Prevavelmente Agora Que é a NASA? Prevavelmente Agora Se você ativar o modo avião E tacar seu celular Ele vai estar em formato É E configuração deve virar uma roda Porque eu formato uma roda Acabou Chega Regra Né Meu nome Subiu O cara Esse aqui da minha TV Galera Eu estou com fome E eu estou com frio Quando eu penso em uma carninha delícia A gente está aqui Dorme comida para nós Você pode voltar Mas só que nós não comemos ferro Está me escutando? É Comida Comida é um pedaço É comestível É comestível Olha Isso daqui é comida Está vendo? Dá comida para a gente Por favor Você pega Está vendo isso daqui? Se tiver uma bolinha nisso daqui É um negócio Que é mais do frio Aí você volta aqui no ano passado Ah não Mano Mano O banco sou com fome Antigo para a gente é mil novecentos de pouca Não A gente está em 2021 Aí deve ser Não sei Está em 2021 Deve estar em outro Deve estar em outro século Vocês nem devem saber o que é Vocês nem devem saber o que é Jesus Se vocês ainda não soubem o que é Jesus Vocês vão morrer Não vai A gente já cabe assim de vocês Provavelmente na sua época aí Vocês já reviveram Jesus Aprenderam a técnica de reviver Aí foi lá no tubo do Jesus E Achou lá Capabá Eu queria saber se aí no futuro Tem mágica Deixem nos comentários Deixem nos comentários Então pessoal Nós vamos dar um exemplo Do que o celular faz Ele joga Isso é uma merda Eu sei Mas só que para a gente é legal E isso custa muito caro Pessoal Estou também me ligando Não sei em que milênio Nós vamos estar no seu restaurante Vervavelmente quando acabar o vídeo Então você Se você tem paciência Pode assistir Mas se não tiver Você vai morrer Porque está muito frio aqui Por isso que a gente está E nós estamos na época Eita nós Nós estamos na época da Covid É A gente usa isso E o nosso celular A gente tem que segurar Vervavelmente vocês já ouviram falar do Covid É porque vai virar uma história Vamos embora então Porra Olha o ônibus Isso é isso Vervavelmente Agora vocês tem que usar um folha Vocês pegam Vocês que pagam 5 reais Pera Vocês pagam 20 reais Para conseguir um bolinho de tablet Para se inscrever E é isso Nós usamos um negócio chamado papel Você passa um negócio chamado caneta Para aparecer em tinta lá E transporta tinta Vamos vir E nós estamos falando em português Vivemos no Rio de Janeiro E nós somos três prêmios muito solitários com a nossa família Depois já ia falar direto Que está faminto É Que está faminto E daqui a pouco alguém vai comer um dedo aí Eu já comi o meu E eu também Olha O pedaço dele está aqui Olha esse pedaço Ah tem lá Aí ó Aqui pessoal Olha só É assim É assim É assim Ai que sonho Ai que sonho Ai que sonho Ai que sonho Lendo foto Mil Anos Aí Aí É uma fã Pessoal Eu vou perguntar Para uma parente Amada Cristiane Belgueiro Dois Que Quantos milênios faltam Para a gente comer Mãe Quantos milênios faltam Para a gente comer Mãe Pelo amor de Deus Você está aqui Para ficar na chuva Com frio E não comer nada Então pessoal Esse daqui é meu irmão Ele é tímido Ele tem muita vergonha É Ah porque aqui Não não Sou tímido E sou estrofes de dano Ai galera A gente usa o pé Para andar A gente sustenta Nosso pé Aí Nós podemos Fazer Pode acontecer Um negócio Com a gente Que é morrer A gente Pode ter Pode Acontecer Alguma coisa Dentro da gente Que pode Fazer nós Desmaiarmos E nunca acordarmos E nós vamos Para um lugar Chamado o céu Que é ali E de dia Ele fica azul Então pessoal Só queria falar Que nós estamos Quase mortos Então eu vou mostrar Como são Os negócios Chamados carros Que são Reformas de transporte E pô Desça ela Aí deve ser Jaca Não não Olha o pior Nossa A mãe Rafa Elas estão lá No quentinho Lá Não Elas estão lá Mas a gente Não vai ficar Elas do lado Que são cascuras Enquanto a gente Está no cifre De diabo Pô Eu odeio Diabo É alguma coisa Que Deus não gosta Se você não salvar Quem é Deus Um raio Vai cair na sua cabeça Provavelmente você já Não tenha aprendido A ressuscitar Então o Deus já deve Ah não Deus não é uma pessoa É Deus não permite Que ele Deus é uma luz Não é luz É É um espírito Não A gente não sabe O que é É um espírito Deus é um espírito Não Eu vou conversar Deus é um espírito Deus é uma pessoa Deus é uma pessoa Que deve ter criado aqui Deus é um espírito Não Que aí Deve significar assim Zero 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 Oito oito Um 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 Vinte Você está falando Mostra por estar Isso é cocô Em código binário Caramba Provavelmente vocês cagam assim Zero 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 Um um Aí pega um papelzinho Na sua boca Não Que papel Ué Porque vai imprimir com a boca Zero 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 um Zero zero Nem tem folha Não, é só que eles vão imprimir uma folha pelo bumbum Não, metal Você amou a gente? Gente, e essa foi a menina mais bonita do universo Essa aqui é a Gigi, ó É a menina mais bonita É a menina mais bonita, tá bom? É a menina mais bonita Aí no futuro vocês devem ter mais bonitas Mas ela é muito mais bonita Mentira, é impossível vocês terem pessoas mais bonitas Se você tá assistindo esse vídeo, é impossível você ser mais bonita que ela Ela é minha irmã e esses são meus dois pelinhos A gente é muito lindo também Não somos não Eu as imito Ah, isso é um negócio chamado cabelo É um pelinho É tipo uma folhinha que cresce na nossa É tipo pelos que crescem na nossa Nossa parque espelho Esse vídeo já faz 11 minutos Mas eu vou continuar mostrando pra vocês A tristeza de viver nesse planeta Nós ainda estamos aqui Pim de fora A hospital Com fome Onde é que alguém tirou que isso aqui valia a pena, cara? É Não, não Ah, vamos ficar 5 horas aqui Não, 5 horas aqui pra vir comer no lugar É a potinha do sorcerigueijo Vale muito a pena, gente É, 5 horas Vamos comer, vamos comer Por que a gente que não foi pro McDonald's? Vamos comer 5 horas da noite Sabe o que é pior? O negócio fecha às 11 Já são tipo 10 e 20 E a gente não entrou ainda São 10 horas da tarde Noite 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 Nós estamos esperando para comer 10 horas da noite O negócio fecha às 11 É capaz de a gente ficar aqui às 5 horas E não ir no negócio Tipo, não é, não é Tipo Adeus, pessoal Esse é o Rafa Daqui a pouco isso aqui Daqui a pouco isso aqui fecha E eu sou o Diego